Pessoal, a tecnologia está sempre, sempre a aumentar, está sempre a melhorar, cada vez os produtos são melhores e então aquilo que há um ano era o melhor do mercado, agora este ano já não é. Isto é cada vez mais rápido. E as pessoas estão-me sempre a perguntar, Luís, qual é a melhor televisão? Qual é o melhor smartphone? É perfeitamente normal que as pessoas perguntem isto. Aquilo que eu vos vou mostrar hoje é aquela que é considerada pelos testes de laboratório como a melhor televisão do mundo para uso doméstico em Fevereiro de 2024. E acreditem pessoal, é mesmo brutal. Vocês só têm, é que têm dinheiro para comprar. Bora lá ver. Ah, e antes de começar pessoal, muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Sigam-me nas redes sociais, estou a oferecer coisas. Façam gosto, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, ajudem o canal a crescer. Agora sim, bora lá ver a televisão, mas não pode ser aqui, porque aqui ela não cabe. E se não, eu te sigo. E se não, eu te sigo. Pessoal, como eu vos disse, esta televisão em testes de laboratório teve a pontuação mais alta e é considerada, enquanto algo para doméstico, como a melhor televisão do momento, A95L. É também a televisão mais cara da Sony e é a primeira da Sony com Dolby Vision para gaming a 120 Hz. Estamos a falar da segunda geração OLED. É uma televisão super fina, moldura muito, muito pequeno e os pés estão ao lado, o que não será agradável para toda a gente, porque vocês vão precisar de ter um móvel da largura da televisão e existe 55, 65 e 77 polegadas. Algo sempre interessante nestas televisões é que vocês podem pôr a televisão completamente a tocar no móvel ou no chão, vamos supor, mas podem ajustar a altura dos pés se quiserem ter uma soundbar à sua frente. A interface é Google TV e aqui não há nada de novo, não há nada de muito diferente. Microfone interno para controle de voz, vocês podem falar com a televisão. E começando daqui a olhar para a imagem posso dizer, por exemplo, assim. Estes são os melhores negros que eu alguma vez vi, estão praticamente perfeitos. Mesmo os cinzentos estão praticamente perfeitos, apesar de numa vez ou outra ainda falhar, tal como todas as televisões acabam por falhar. Eu aqui estou a ser extremamente exigente, pois estamos a falar de uma televisão extremamente cara. Ela consegue gerir os reflexos de forma quase perfeita. Eu tenho luz aqui à volta em alguns momentos e vocês praticamente não conseguem ver nada a refletir no ecrã. De salientar uma coisa pessoal, quer seja pela inferior qualidade da minha câmera, pela inferior qualidade da iluminação aqui à volta, ou por vocês não estarem a ver isto no melhor ecrã possível, vocês não vão terem em casa a noção da qualidade de imagem que eu tenho aqui ao vivo. É o melhor ângulo de visão que eu uma vez vi pessoal. Isto em termos de monitor é excelente. Em qualquer sítio que vocês estejam, vocês conseguem trabalhar com esta televisão. Se vocês estiverem numa sala grande e posicionados muito de lado, vocês vão ver muito, muito bem na mesma. É mesmo excelente. O brilho é bem gerido, mas aqui não tem a capacidade de uma mini LED. As mini LEDs estão neste momento muito melhores em termos de brilho e estão ao LED, mas para aquilo que faz está perfeito. Upscaling de topo. Quer seja 720p, 1080p, ele faz um upscaling mesmo muito, muito fixe para 4K. Obviamente que 480 não é perfeito, mas arriscaria a dizer que mesmo assim é o melhor upscaling que alguma vez vi. O motion handling está fantástico, tem VRR, mas só tem duas entradas HDMI a 2.1. E isto era algo que eu gostava que tivesse um bocadinho mais, porque se uma delas for para passar, por exemplo, para a soundbar, então vocês depois só têm uma entrada HDMI a 2.1 para as vossas consolas, para os vossos computadores, o que quer que seja que vocês liguem aqui. Pessoal, o HDR está perfeito. O Dolby Vision, por vezes, não é perfeito e já vi uma outra televisão onde eu acho que esteve um bocadinho melhor, mas a verdade é que em nenhum momento compromete a experiência. Tudo aquilo que eu vi nesta televisão, pessoal, é o topo do topo. É um perfeito monitor para gaming, não é perfeito para trabalho. Aqui é preciso deixar isto bem claro. Se vocês quiserem comprar esta televisão para trabalho, vocês têm outras um bocadinho melhores. Agora, para gaming é excelente, até porque, independentemente do tamanho que ela tiver e da distância à que vocês tiverem, o ângulo de visão e os brilhos são tão bons que vocês até podem estar muito perto do ecrã, olharem para os cantos, o ângulo ser um bocadinho já inclinado, mas mesmo assim vocês vão ter uma experiência excelente. Enquanto teste de laboratório, as cores são quase perfeitas e está no topo daquilo que é feito a nível doméstico. O brilho no modo gaming não é tão forte e eu gostava que fosse um bocadinho maior. Não tem FreeSync, mas também o FreeSync é para coisas mais antigas. O som é bom, mas é que um sistema de som faz a diferença, pessoal. E sim, a televisão é boa, tem bom som, chega para o dia-a-dia, mas se realmente queres uma experiência quase de cinema numa televisão que é brutal, então o melhor é teres também um sistema de som que seja muito bom, até porque se tiveres dinheiro para comprar esta televisão, é bom que tenhas dinheiro para comprar um bom sistema de som. E com um bom sistema de som, pode ser uma soundbar da Sony, eu tenho mostrado aqui N, e com esta televisão tu tens uma experiência premium, verdadeiramente de top. O tempo de resposta é absurdo, pessoal. 80% em 0,3 milissegundos, 100% em 2,5 milissegundos. Vocês não notam, isto está a chegar a valores que nós já não conseguimos sequer perceber. O input lag é muito bom, existem algumas melhores, mas no global, pessoal, o que eu vos posso dizer é, a qualidade de imagem é ímpar, não existe nada igual. Claro que muito provavelmente, daqui a um ano, daqui a 8 meses, no próximo Natal, eu se calhar estou aqui a mostrar uma televisão que digo que é melhor do que esta. Mas neste momento, olhando para tudo aquilo que os testes de laboratório dizem, olhando para todos os prêmios que esta televisão tem, e olhando mesmo para aquilo que eu estou aqui a ver, eu posso vos dizer que esta é a melhor televisão que eu alguma vez mostrei aqui no canal, e acredito mesmo nos testes de laboratório que dizem que esta é, atualmente, a melhor televisão de sempre. Vocês, claro, existem aqui algumas coisas que têm que ponderar para ver se faz sentido para vocês, como por exemplo, apenas duas entradas HDMI 2.1, se for para trabalho já sabem, não é esta televisão, se for para gaming ou se for para ver televisão, perfeita. E não se esqueçam ainda da questão do OLED queimar, o que neste caso não deverá ser um problema, a menos que vocês tenham imagens estáticas durante muito, muito tempo. Os OLEDs também têm evoluído bastante nisto, eu já não me preocupo com os OLEDs a queimarem. Por isso, lá está pessoal, resumindo e concluindo, tens dinheiro para gastar, não tens problemas financeiros, queres o melhor do melhor? É isto. Isto é o melhor, não há mínima hipótese pessoal. Como sempre, eu espero que tenham gostado, grande abraço, até à próxima.